Boa noite, galera. Boa noite, galera. Hein, galera? Continuando aqui de onde a gente parou, só que o grandão lá eu tive que apelar com ele. Eu não consegui matar ele não, galera. No modo punitivo, não. Foi difícil. Não acerta. Aí eu gravei off. Gravei off pra me passar ele. Eu tava perdendo muito tempo. Fiquei uma hora e cinquenta pra matar ele. Aí deu ruim. Tá fazendo o meu trabalho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Tá. Dirige direitinho, tá? É, galera. Ali afora, ali o bicho pega aí no punitivo. Viu como você soube? O bicho vai pegar ali no punitivo. Engalto a primeira, vim. Ah, tá pronto. Só. Deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa. Não faz merda. Bom, ele, prepare-se. Agora, acelere. Vai! Ei, muito bom, garota. Ok, dos ou lá, eu venho. Merda. Oh, come on. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Que arma lenta, galera, pra carregar. Ó, o bicho não morre, não. Você tá doido. Que arma lenta, galera. Muito lenta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, 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 vem um só, um só. Esse aqui é mais legal, galera. E a ele lá, tá pegando a ele, tá pegando a ele. Sai! Sai! Laca a ele! Ajuda! Ajuda não! Pera aí! Sai, bicho feio! Bicho feio! Sai fora! Tem que economizar a munição, galera. Economizar a munição feio feio. Tem mais bicho lá, ó, lá direito. Tá dançando lá, bicho. Vamos, a ele tem a partir! Bora a ele, bora a ele! Tá ouvindo esse som, Bill? Os infectados também estão ouvindo. Vamos entrar no caminhão! Bora, 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 bora! Vai, vamos! Pisa! Bora aí! É muito bicho! É muito bicho! Aqui está bom! Pare! Não desliga o carro, tá? A garoto quase matou a gente! Você tem que admitir... Ela se virou bem ali! Verdade! Você não vai aguardar! É, é, é... Botando a culpa do menino! O menino ajudou pra caramba! Toma! O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda tem azul! Obrigado! Olha, Bill... Sobre o seu amigo lá... É muito difícil... Eu... Estamos quietos? Estamos quietos... Então agora, caia fora da minha cidade! Estão quietos! Ih, está cochilando! Ixi! Vai dar ruim! Vai bater o carro! Vem cá! Você não ia dormir? Hã? Você que está dormindo aí? Eu sei que não parece! Mas essa história aqui... É boa! Só tem um problema! Bem aqui... Diz... Continua! Odeio suspense! Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill... Ele tinha um monte de coisas jogadas! Aí roubou... Roubou um monte de revista do Bill... O que mais você pegou? Ah... Aqui... Isso deixa você nostálgico? Bom... Na verdade, isso não é do meu tempo... Mas... É bem legal... Ah... Bom... É melhor que nada... Ah... Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje... Não tem muito para ler... Mas as fotos são interessantes... É... Ali... Isso não é para crianças... Uou... Nossa... Como... Como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora... Espera aí... Eu quero ver por que falam tanto sobre isso... Ah... Por que as páginas grudam? Ah... Eu estou de sacanagem com você... Tchauzinho! 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 tenta dormir um pouco eu nem tô cansada não, tá não que ótimo e a pista tá fechada que se dane calma por favor, me ajude nós vamos ajudar ele? coloque o centro aí mas e o cara? ele nem tá machucado é, é, eu acho que amassou um pouquinho o carro ele ficou um bocadinho eu acho que não é doente não eu tô bem o carro não é doente não então sai rápido vem aqui, merda me solte, seu covarde opa solta a menininha 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 gogozinho, gogozinho gogozinho, gogozinho esse aí não canta mais nada opa, opa, aí não aí não batendo a menininha não toma toma vai respira vamos embora cuidado cuidado se abaixa tomou a fechada atrás de você opa, opa 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 nossa senhora nossa esqueci do cara atrás agora vou esquecer não anvoi da mão não anvoi da mão avança 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 sai da frente nossa dois por um real foi dois por um real ali galera dois por um real galera vamos resolver aqui foi dois por um real vamos resolver vamos resolver vamos resolver então vamos resolver vamos resolver ô meu filho ô meu filho que que houve aqui que que houve aqui venice perdeu perdeu o coquinho ó ela derrubou ele hahaha nossa ela pisoteou ele nossa senhora nossa senhora nossa senhora ela tá sem munição pula 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 deixa eu pular descei pular pula deixa eu pular deixa eu pular isso aí opa opa aí não aí não covardia não covardia não covardia não brigadão Tchau, tchau, tchau. Acabou, é. Acabou todo mundo. Pelo menos também acabou a munição. Ok. Acho que era o último. Era o último mesmo. Você tá bem? Acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Era o último, cara. Você sabe se tem alguma coisa que possa ser o último. É, galera. Agora tá difícil, hein. Sem munição. Sei não. Esse modo punitivo é muito ridículo. Além de ser difícil, não tem munição. É. Posso a gente jogar no stealth. Dá pra jogar, mas demora muito. Só tem um tiro de arco. Pronto. Pistolinha, vem. Tá indo. Três tirinhos de pistola. Tá bom. Bora. Vamos ver se é o que mais tiro aqui. Tá vendo algo? Não. Tô vendo nada. De nada, era. Tá pra fazer o que, galera? Tá vendo nada. Nada, 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 nada. Ah, não tem nada. Ah, deve ver tudo lisa. Tudo lisa. Ah, 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 ah. O que que é isso aqui? Não importa. Não quero ponto, não. Não quero munição. Não quero munição. Bora, é. Tem uma porta aqui. Vamos embora. Tá, vai. Tenta... Tenta... Mantê-la aberta com alguma coisa. Ah, tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie! Certo. Ah, tá, vai. A porta é ela, hein? Consegui, consegui, consegui. Ó o dedo, hein? Olha... Esse monte de gente aqui, deitado. Pai muito sapato, hein? Ó. É, doida. Eu queria aquele alstal ali, ó. Aquele alstal ali meio verdeado, aí, canulão. É. É. Meu filho, tem quanto tempo que você não come a comida? Olha lá, Benício, olha lá. Olha lá a barriguinha dele, velho. Olha lá a barriguinha dele. Tá seca. Eu sabia que eu devia ter voltado com o cabelo. Cê tá doida? Ah, sobrevivemos. Quase. Ah, bomba de fumaça. Consegui uma bomba de fumaça. Boa. É. Tipo, stealthzão é bom. Ah, mara aqui. Vamos ver o que ele vai ter aqui. Nada. E nada. Ponta. Eu não quero ponta, galera. O que ele é... O que ele é munição. Munição, meu filho. Não quero ponta, né? Bora, Elis. Sabia o que? O estilo dos dois lados. Ah, tá liso aqui, hein? Como muita gente inocente? Ah, doido. O que ele é? Ah, meu Deus. Eu sinto o que quiser. Ah, meu Deus. Acho que é aqui que os desgraçados dormem. Digo, dormiam. Ah, acho que esses caras não estavam infectados. Não importa, vamos continuar. Ok, lá está a ponte, é a nossa saída. Ali, devagar, espera. Espera aí, que eu vou ver um negócio aqui. Espera aí, tem uma porta aqui. Opa, tem uma flecha ali, boa. Tem uma mesa aqui, vamos ver. Vamos ver, galera, estou com 39 pontos, acho que... Rapaz... Capacidade. Mas dá para aumentar a capacidade do vício. E só isso aqui. Vício está bom demais. Tchau, obrigado. Dá para montar mais o quê? Nada, 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 nada. Opa, bom, fumaça dá. Beleza. Show de bola. Vamos apagar essa lanterna. Isso. Vamos apagar essa lanterna e vamos embora. Vamos que vamos, galera. Não tem nada aqui, não? No. É um negócio aqui, eu fiquei isso aqui. Ponto, né? Vamos embora, vamos embora, galera. Stuffzão, agora, galera. Stuffzão. Stuffzão. Vai de inimigo aqui, galera. Está subiando? Boa. Meu Deus, mais uma coisa para você não deixar de ir. Que legal. Está toda bom que eu perdi o sonho. Jesus. Isso aí que é infância. O que aconteceu aqui? 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 Espera aí, galera. Estou ajeitando o volume aqui. Está muito alto. O que foi isso? Não sei. Ellie, se abaixa. Ellie, se esconda. Estou ajeitando o volume aqui. 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 Ei! Deve ouvir alguma coisa! Estou ajeitando o volume aqui. o que é? o que é? o que é? eu quero não ir aqui O cara me deu um tiro só na testa A flecha não pegou nele, tava ruim A cabeça dele tava escondida no carro Ali, eu vi alguma coisa Cuidado, cara Vamos, cara, tem duas maneiras de sair dessa Aí está você Caraca, vai me dar um soco só Tá Beleza Crona, deitou um? Deitou um? Eu tô aqui, vem cá, vem cá me pegar Eu tô aqui, vem cá Isso, pega aí Nossa senhora Toma Toma Deitou, pode vir aí Pode vir aí Isso, deitou, deitou Foi duas fechadas e um tiro na cabeça Me dá minha flecha de volta aqui Isso, pronto, pronto Se descorpeita um, vou ficar com a outra flecha mesmo Pera aí minha outra flecha Roubou minha flecha? Roubou minha flecha, galera Bora, velho, vambora, vambora Opa, tem a flecha aqui Uma flecha aqui Boa Flecha é bom Malquinho Mas deve fazer alguma coisa assim Olha aqui O cara não vai fazer nada O que é esse cara? Vambora, vambora Vambora, galera Vambora, galera Parece que essa ponte está longe Vamos chegar lá Boa A maioria das zonas é assim Esse lugar foi abandonado faz tempo É, agora é escalfizão, galera De novo, né Escafizão, de novo Estou fazendo caçadores É, eu também Mas está de baixo Passamos por aqui, tá? O que é esse cara? Ah, porra, não viu? Ah, porra, não viu? Tá tudo bem Opa, queimei mesmo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Viu galera Mota no tio Pode dar more não 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 Passar na Estela Vamos embora Vx aí Obrigado. 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 Só não mata, Leão. Só não mata, Leão. Puxa. Só tem um agora. Vê se eu consigo matar aí na flecha. Vou tentar pegar nesse tempo. Vou tentar pegar você agora. Morreu, galera. Deito, deito. Eu acho que eu vou pegar o riff, vou ficar com o riff, só tem um tiro de riff. É, passando esse pedaço, galera, passando, passando no stealth, viu, galera, tem que dar um tiro, é isso aí, tem que ser assim, no stealth, é, velho, mataram o soldado aqui, deu ruim pra ele, perninha, 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 aí dá pra acertar o pezinho, velho, dá não, galera, dá não, dá não, dá não, nossa senhora, a pouco acerta aérea, bora, bora. Vamos ver pra onde isso vai. Tem mais gente aqui, né? Tem mais gente aqui. Rápido, vai ser nada. Vamos, vamos sair daqui. Vou tirar, tá bom. Tudo bem, acho que vamos ver. Não acho não. Essa é a nossa ponte, estamos mais perto, eu acho. Vamos continuar, vem. Ah, não consigo pular. Se eu colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. E aí, tá bom. Tem que mamar um palete pra ela, ela não sabe nada não. Não, não é o palete. Não, que é do outro lado. Não, não queria que você cair não. Olha o palete lá. Coisas futilantes. Coisas futilantes. Inferno. Esse lugar é uma merda. O que foi isso? Sobe, vamos passar pelo hotel. Ok. Calma. Calma. Bota a presta como eles colocaram. Agora é só dar um jeito de subir. Ué. Ué. Bugou, galera. Eu não tava vendo nem a Ellie nem a prancha. Aí eu virei as costas, voltei. Apareceu a Ellie e a prancha. Sumiu. Vocês acham que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Tá limpo, Ellie. Pode descer. Nossa, isso é chique. Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? Ah, que saudade do café. Tem um negocinho aqui, galera. Tem um negocinho brilhando aqui. Ah, é pra lá. Pera aí, vai de certo aí. Só bem. Toma cuidado. Perto. Abaixo, abaixo. Verificar o quê? Não vejo o instalador há semanas. É porque somos meticulosos. Vamos continuar sendo. Agora, vamos terminar com isso? Oh, meu Deus. Vamos lá. Se não esquece Não dá ruim Aqui não tem nada não Eles fizeram limpo aqui Está liso Tudo vazio Mas Ele matou isso aqui Não é só Foi eu Foi eu Pela Zé né Foi eu Foi eu Foi eu Não, era adicionado ou não? Vamos lá, vamos lá. Vamos explorar, não? Que os afetos estão vazios. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não. Que sacau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ver. Porra que a gente não tenha surpreso. Está ali, está ali. Está ali, galera. Vem cá, meu filho É um gatinho Vem cá Tem um gatinho aqui Oi Cadê o outro, hein? Tem mais não? Olha o gatinho Eu gosto da Erika Ela vem baixadinha Agora vem correndo Ela é lá abaixo Ela é inteligente Até, tadinha Morreu de burrice Acho que passou Opa Tem gente, tem gente Tem gente, tem gente Peraí É Gostei desse boné Seu Lilás Preciso dar uma pedra agora, um tijolo A garrafa Já chega, galera Boa Aonde? Aqui, ó Opa Vamos correr, vamos correr Vamos correr que vira a gente Vira a gente Cuidado Corre, 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 corre Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Opa Procure por ali Tem gente Tem gente aqui Volta Opa 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 Eu tô aqui, migão Tô aqui, migão Cantando onde eu tô Tô aqui, migão O outro vai ser na Uma pedrada Cagou Cagou? Não Opa Opa Tem mais gente Tem mais gente Aqui a saída? Não, né? Não Tem mais gente Tem mais um Desculpei Acho que a saída É por aqui, galera Não é possível Cadê a saída? Vamos pro banheiro Saída pra cá? Não Vamos pro banheiro Cadê a saída? Existe Saída É, tudo é por aqui, né? Opa Ele tá com a garrafa na mão, galera Quer me queimar? Não vai conseguir, né? Aí, eu peguei a garrafinha dele Peguei a garrafinha dele Acho que a saída é pra cá É pra cá É pra cá Pra cá a saída Olha que horrível Olha que horrível Olha que horrível A saída é pra cá Não, a saída não é pra cá É ali mesmo Tem que ser lá em cima Tem que ser lá em cima Não lembrado Onde é a saída? Tem que ser pra cá Achar a saída ali Lá fora Entrou dentro do quarto Dei sair pro lá Com a janela Com a janela Onde é a saída? Falando que é pra cá Opa Garfinha, garfinha Boa Ah, subindo, subindo, galera, subindo, positivo, subindo, é aqui, ó, peraí, peraí que o jogo me ensina alguma coisa, né? Vamos ver onde isso vai dar. Essa irmã voltaram assim. Pode vir. Pode vir das dúvidas. O que é a merda? Encontra alguma coisa que eu não sabia. Tá, vamos lá. Vamos! Quebrou o ombro, deslocou o ombro. Tá bem, sim. Tá bem? Você tá bem? Não! Você me assustou pra caramba! É... Tá parte aqui... Não! Fiquei em cima! Eu dou um jeito de ir aí! Não faça nada, idiota! Ah! Ai, ai! Vou tentar! Vou dar um jeito aqui. Fiquei meio enjoado, hein? Fiquei na... Cafuzera! Tá! Dá pra fazer alguma coisa? Agora pra onde? Não dá pra fazer nada, né? Nada! Acho que ainda não fui ali. É... Bora, tio! Não, tio! Mergulhar! Mergulhar! Mergulha mais! Vai mais! Isso! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo, burro! Vai, burro! Aí, ó! Pronto! Vai por ali! Vai ter bicho aqui, velho! Certeiro! Com certeza vai ter bicho aqui! Talvez essa porta! Talvez! Talvez! Talvez não! Vai ter que dar uma mergulhinha aí! 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 E aí, ó! Bora! Pega lá! Pega lá! Mas deixa eu pegar aqui! Eu já fico perdendo tempo procurando ainda, não tem nada Droga, esporos Olha que mal de rato Furo isso Tchau. Tchau. Nem vi o cara, velho. Nem vi. E aí, galera, falta cinco minutos pra encerrar o vídeo. Acho que não vai dar pra passar esse pedaço, não. Vou pegar esse cartão aqui. Vou abrir uma sala ali. Vamos ver se dá pra ir no Stell. Ah, bora. Nossa, eu peguei a garrafa. Nossa, eu peguei a garrafa. Tá bom. Acho que eu vou deixar pra terminar no próximo vídeo, galera. Porque não vai dar tempo mesmo. Esse pedaço é complicado, demora. Entendeu? Vou encerrar por aqui. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Boa noite. Quem gostou deixa o like. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.